Fala rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Rafael aqui do Canil São Severino, já tô na estrada, tô indo pra longe, hein? Tô indo pra longe, já saí da minha terrinha. Estou aqui já perto de Garanhuns, Pernambuco. Estou indo pra uma cidade chamada Delmiro Gouveia, Alagoas. Estou indo levar um filhote de pastor belga, Malinois, pra o nosso cliente Josivaldo. Josivaldo que é lá de Sergipe. Só que Josivaldo trabalha em Alagoas e a gente vai encontrar com ele nessa cidade. Nessa cidade, pra entregar o lindo filhote dele de pastor belga, Malinois. O filhotinho tá ali no carro, relaxando. Deu uma paradinha pra dar uma olhadinha nele, mas tá tudo certinho. E a gente vai seguir porque é 410 quilômetros lá de Paudalho, Pernambuco, até Delmiro Gouveia. Beleza? Vamos pegar a carona aqui com o Rafa, bora? Vamos que vamos. Deixa eu botar meu óculos aqui, porque tu sabe como é que é. Agora o outro cara tá ficando velho. Lembrando, gente. Amanhã, dia 23. Amanhã dele comer milho. 23 do 6 de 2021, meu filho. Vamos embora. Rapaziada, eu tô numa cidade chamada Cachoeirinha Pernambuco. Rapaziada das vaquejadas, criadores de gado, de cavalo, de carneiro. Olha, vem conhecer Cachoeirinha Pernambuco, tá? Aqui é a cidade do couro. Aqui é onde você encontra artesanatos feitos no couro, preço de revenda. Tô fazendo propaganda porque é meu estado, porque eu amo de verdade que é Pernambuco. Cachoeirinha, terra do couro, terra de muita gente bonita, muita gente de bem. É, lugarzinho gostoso, friozinho, rapaz. Climazinho gostoso, ó. São 8h23 da manhã, mas se você ver o friozinho que é aqui, bom demais. Vamos embora. A gente tá aqui na estrada e falta ainda 240 quilômetros pra gente chegar lá no nosso destino. Vamos embora. Vamos que vamos. Eita, coisa boa andar por esse lado de cá, minha gente. É bom demais, mas eu gosto de viajar, viu? Mas eu gosto de viajar. Fazia um tempo que eu não andava por essa área daqui, rapaz. Tava com saudade já dessa área. Forte abraço aí pra os nossos clientes de Garanhuns. Águas Belas, inclusive, queria mandar um abraço pra nossa cliente de Águas Belas, que eu esqueci o nome agora. Pedi pra ela entrar em contato com a gente. Pra pegar o perigree dela, do cachorrinho do pug dela que tá lá com o nosso canil. Tá bom? A gente perdeu o contato dela. Então entre em contato pra pegar o seu perigree, que eu esqueci o nome. Nossa cliente de Águas Belas. Pois é, gente. Tô aqui, ó, entregando um sonho de um cliente, que é ter um pastor belga malinoá, né? Tô indo realizar um sonho de um cliente, que é entregar um pastor belga malinoá. E eu também estou indo atrás de um sonho meu. Exatamente. Eu estou indo entregar um sonho de um cliente e eu estou indo atrás de um sonho meu. Vamos dar uma olhada? Olá em casa. Olá em casa, Jesus. Mais um dia nós chegamos lá. Ai, ai. Beleza, gente. Parei aqui o carro aqui, no meio da estrada aqui. Pra fazer um papel que eu acho que todo mundo deveria fazer, tá? Infelizmente, é o homem invadindo a terra dos animais silvestres. Olha o que aconteceu aqui, ó. Isso aqui é uma raposa, né? Então, gente, o que é que acontece? Essa daqui eu acho que foi hoje na madrugada ou hoje. Fui atropelada. Pelo jeito foi duas, olha aqui. Um aqui e a outra ali. O que é que acontece? Daqui a pouco, gente, aí vem o urubu comer, vem os gaviões carcará que se alimentam de carne morta. Aí passa o quê? Passa motociclista. Aí acontece batendo, gente. Um motociclista desse bater num urubu, bater num gavião. Você não tem noção do acidente que é, cara. Uma ave do tamanho de um urubu bater num motociclista. Então, faça o seguinte. Quando você vê um animal assim na pista assim, você faça o favor de retirar, gente. Faça o favor de retirar. Tá? Jogar no mato, assim, ó. Beleza? Porque isso aqui, isso evita acidente de trânsito. Beleza, rapaziada? Faça a sua parte. Beleza? Já que a gente tá na terra dos animais, né? Pra passar com o nosso carro e matando todos. Então, vamos evitar acidente. Vamos embora. Beleza, beleza, beleza. BR-423. Faltando 80 quilômetros pra chegar aqui, ó. Na localização do nosso cliente José Valdo. Aqui em Alagoas. Eu não sei se aqui é Alagoas ou ainda é Pernambuco. Sei que essa coisa é linda aqui. Olha, tá muito bem, meu Deus do céu. Olha só, olha só. O tio Rafa parou aqui pra dar uma aguinha e ver como é que tá, né? Lógico, tô aqui na sombra. Olha que paraíso, gente, ó. Olha que lindo, ó. Olha que clima gostoso. São 10 horas da manhã, mas ainda é friozinho aqui. Gostoso demais, rapaz. Se agitou agora ele. Que foi, hein? O nome desse cachorro vai ser Rossi, gente. Rossi São Severino. Olha aqui, ó. Tio Feipipi foi. Tio Rafa vai limpar você. Pra chegar cheirosinho lá, meu amor, viu? Beleza? Vou dar uma limpada agora. Vou dar um charme no neguinho aqui. Pra chegar lá no nosso cliente cheirosinho. Beleza? Falou? Pronto. Já tá limpinho. Tio Rafa deu um grau aqui, né? E tá perfeito. Agora vamos pra gaiola. Vamos pra caixinha de transporte. Pra não atrapalhar a nossa viagem. Né, bebê? Vamos embora. Vem que cachorro fuleiro. Acabei de chegar aqui na casa do meu cliente José Valdo. Ó que bicho fuleiro. Ele já se agarrou na calça do pai. Parece que já conhece o homem, rapaz. Ele tá com fome. Na viagem ele não comeu, não. Por conta que senão ele ia enjoar. Olha isso. Olha isso. Morde ele, Ross. Morde ele. Morde ele. Pega as canelas dele. Anda, anda. Ó pra aí. Ó pra aí. Não. Ele disse que queria um cachorro nervoso. É... Ele disse que queria um cachorro nervoso. E eu trouxe pra ele. Eita, que chegou o dia tão... Esse homem tá falando comigo. Eu acho que esse cachorro tinha menos de 15 dias. Já tava já paquerando, já. Mas chegou o dia dele tão esperado. Eita. Hoje dia 22. Do 6. De 2021. Amanhã é dia de comer milho. Só não vai ter o forrozinho, né não? Não vai ter não, viu? Não vai ter não. Olha aí, ó. Nosso cliente Josivaldo. Deixa eu mudar a câmera aqui pra gente falar melhor. Ó, tô. Agora ficou melhor. E aí, o que é que achou do negão? Graças a Deus o senhor tá aí bem saudável, né? Bem ativo, apesar de 6 horas de viagem aí. 6 horas de viagem, cara. Não enjoou. Tem umas que a gente dá uma medicaçãozinha pra evitar o enjoozinho e ainda vomita. Mas ele, primeira, só gritou pra caramba, viu? Gritou pra caramba. Eu acho que no vídeo aí, a galera ainda vai escutar ele baixinho, chorando, cheirosinho, todo limpinho. Não é verdade? Ser parasita, né? Vem vir de parasita. Nunca, jamais. Lá não existe nenhum que nossos cachorros tem isso não. Tem que ficar isoladinho. A unha dele aqui, ó. É grande, por conta que ele saiu há pouco tempo do berçalho, tá? Olha a unha dele. Olha só, afiada, tá? Por conta que é um cachorro que fica numa área isolada, porque tá em fase de vacinação. Ele hoje vai tomar a segunda dose de vacina. Entendeu? Então, mas tá uma pimenta. Olha aí, o Rossi. E assim, me fala pra mim, como foi que tu achasse a gente, o caninho da gente? Isso aí não perguntei a tua hora nenhuma, tá? Pesquisei aí pela internet, né? Foi o primeiro que apareceu aí no YouTube. Ah, foi no YouTube, foi? Ah, eu só não sabia não. Pensei que tinha sido indicação da tua namorada, que tinha havido a gente no Instagram, alguma coisa assim. Foi o primeiro que apareceu aí no YouTube. Ah, tá bom. Precisamos também no Instagram, vimos que o trabalho é sério, realmente, né? E acredito que foi a melhor opção. Que bom, meu irmão. A gente... Não, tem que ser o seguinte, ó. É, pra ficar trabalhar com o animal, em qualquer serviço, o cara tem que trabalhar com honestidade. Ainda mais como se trata de um animal, que... Uma venda do animal. Porque a partir do momento que eu vendo o animal, eu tô realizando um sonho seu, cara. Não é verdade? Esse momento aqui é um momento único. Tenho certeza que você vai passar... Esse cachorro, vamos dizer que ele vive há 15 anos, mas depois de 15 anos, ele não vai esquecer nem do Rossi, nem do cara que vendeu aí. Com certeza. Pode ter certeza disso. E é por esse motivo que eu tô gravando esse vídeo aqui, pra ficar registrado aqui. Ele pequenininho ainda, de orelha caída, ó. Na orelha caída. Ele tá perguntando, Rafael, esse cachorro precisa dar cálcio? Esse cachorro precisa botar tala? Essa orelha vai levantar? Esse cachorro vai ficar um monstro. Os maiores cachorros, eles demoram mais a levantar a orelha, tá? Os que vão ficar menores, ele levanta logo. Inclusive, ele já tá com uma já levantando, já, tá? E os que vão ficar maiores, ele demora mais a levantar. Que é o caso do Rossi aqui. A gente tá registrando. E eu vou dizer ainda no vídeo. Se ele não levantar a orelha, é um defeito. A gente devolve o seu dinheiro. Ou então, dá outro cachorro. Mas outro cachorro não vou querer não. A gente, por ser uma empresa, a gente tem a obrigação de entregar o cão em perfeitas condições. Entendeu? Então, assim, se ele tem a orelha caída, se ele for ficar com a orelha caída, isso é um defeito. Então, não é justo um cliente receber um produto, que é um cão. Não deixa de ser um produto com um detalhe. Entendeu? Mas ele não vai ter, não. Que tem até seis meses pra ficar de orelha em pé. Mas daqui a uns quinze dias, esse rapazinho aqui, ó. Esse rapazinho aqui, gostoso, cheiroso, vai ficar com a orelha em pé dura, já? Olha aí. A gente veio mostrando a estrada, a gente veio mostrando o bicho atropelado na estrada. A gente mostrou garanhuns, mostrou um monte de lugar. Fazer uma edição bem massa nesse vídeo aqui pra guardar lembrança pra sua família. E quando eu for lá pra... Ele vai ficar lá em Aracaju? Ou lá em Sergipe? Vai. Não, na verdade ele vai ficar lá e cá. Vai viajar comigo. Vai ser meu companheiro de viagem também. Entendi, massa, massa. Quando eu for perguntar, quando eu estiver entregando lá em Sergipe, e aí, tu és aonde? Dá uma passada pra ver o filho ali. É. Eu tenho alguns clientes, rapaz, inclusive, vou até falar aqui o nome dela. Nossa cliente é Evânia, lá de Aracaju. Ficou com raiva de mim, sabe por quê, rapaz? Porque eu fiz uma entrega lá e não fui visitar ela. Ela ficou com raiva de mim, mas foi porque foi o aniversário dos meus filhos, Evânia. Me perdoe. Quando eu for novo, vou visitar você. Viu? Beleza, gente. Vamos acompanhar a viagem de volta aqui. E um pouquinho do Rossi aqui, brincando aqui. Massa? Vamos embora. Gente, parece que esse cachorro viajou seis horas. Tá correndo atrás dele, chorando. Tô muito ingente. Eu já tô quase levantando as orelhas, meu Deus do céu. Pega eu não. Pega teu pai. O teu pai é ele ali, ó. Ó o praí. Parece que viajou. Parece que viajou. É seis horas. Parece. Parecinhão, meu Deus do céu. Beleza, beleza, beleza. Obrigado, José Valdo, pela preferência. Já estou de volta aqui. Já parei ali pra almoçar. Uma comidinha muito gostosa. Foi ótimo. Já estou seguindo pra Paudalho, Pernambuco. Estou ainda em Alagoas. Queria agradecer a você, cara. A preferência. Queria agradecer a você. É... A confiança. E vamos acompanhar o Rossi, tá? Tenho interesse de acompanhar ele por toda a vida. Pra passar a minha experiência pra você. Pra evitar gastos desnecessários. E pra que o seu objetivo dê certo. Tá bom? Valeu. Tamo junto. Quero pedir pra todo mundo que assista esse vídeo. Se for possível. Me incentiva aí. Se inscreve no canal. Manda um like. Compartilha. Compartilha lá pro teu amigo. E mostra a forma que esse cara aqui trabalha, tá bom? A gente no próximo mês. Hoje é dia 22 do 6 de 2021. E a gente no próximo mês a gente tá fazendo 16 anos. 16 anos. Que a gente trabalha de uma forma legal com cães. Beleza? Vamos que vamos. Valeu. Tamo junto. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.